E aí moçada, vou fazer o vídeo aqui da WIPA, já terminei, claro, já está pronto, então resolvi fazer uma, deixar o vídeo mais completo, ter mais informações para o pessoal que ir acompanhar mais fácil do processo, então eu vou mostrar até a retirada do dry roup, tá? O coração, essas coisas aí, eu vou deixar para depois, não vou mostrar não, tem muito o que mostrar, botar lá no zero grau lá e deixar um tempo aí até acabar, até clarificar e tirar. Como eu fiz o dry roup, que a minha intenção é ela ficar até meio opaca mesmo, um ensaio para uma New England, então eu não vou ficar muito tempo clarificando não, tá? Eu estou mais preocupado com o resultado no aroma e no sabor do que com a clarificação, quero entender o mosaic, ela vai ser single roup, a receita eu vou colocar aí no vídeo, então eu não vou deixar clarificar muito não. Eu não tive uma eficiência boa, né? A receita era para 1.084 e eu só consegui 1.074, foi 10 pontos abaixo, foi uma diferença significativa para aquilo que eu esperava. Eu acredito que é por causa da moagem, eu estou tendo muito problema da circulação, a moagem não está ficando legal. Eu preciso comprar um moinho de rolo, porque esse negócio de moe, essa porra desse moinho de disco aqui ou lá na loja que eu compro, não está ficando legal. Eu vou ver se eu dou uma apertada no orçamento aí, compro um moinho de rolo para ver se eu melhoro a eficiência. Não ficou legal mesmo assim, eu esperava mais da densidade inicial. Mas paciência, já foi, está lá, vamos ver como é que fica, se não vai prejudicar aí o equilíbrio da cerveja. Espero que não prejudique. A intenção é ser uma cerveja fácil de beber, não muito amargo, lógico que é amargo, porque é uma WIPA, mas a intenção é que fosse mais punch no álcool, mais pesada e um amargo que ficasse equilibrado. E como a OG não ficou na altura que eu queria, então não sei como é que vai ficar o equilíbrio. Vamos ver, daqui uma semana a gente vai ter a oportunidade de saber. Valeu, você que está curtindo aí, você que está gostando do canal, se quiser se achar que pode ajudar outras pessoas, aproveita, compartilha, divulga aí, dá um like que é bom para a gente saber se o pessoal está gostando ou não. E fique à vontade para comentar, na medida do possível, na medida do meu parque conhecimento, do meu pequeno conhecimento, eu tento esclarecer as dúvidas do jeito que eu posso, tá bom? Obrigado aí por vocês participarem, compartilhe, dê um like aí se vocês acharem que vale a pena. Valeu, um abração. E aí, estou aqui nos preparativos para fazer a Wipo amanhã e acabo de concluir a nossa gambiarra, o dispositivo para fazer o Wipo com a bomba. Eu peguei um monte de sobra de conexão que eu tinha aqui e fiz essa encrenca aqui, ó. Então, uma redução, aqui é o engate rápido macho, esse aqui é o que vai no chuveirinho, uma redução para meia, que eu só tinha daqui para frente para meia. Então, aqui um T-nox meia e um espigol de meia que sobrou lá das instalações. Aí, eu coloquei uma borrachinha de silicone para ele dar um giro. Funciona legal, cara, vocês não vão, talvez não consigam ver aí, mas faz um movimento, ó. Resolvido, então, espero, meu problema de Wipo. Aqui é um vazamentozinho que tinha, eu já tirei e pronto. É isso aí. Agora, nós podemos fazer o Wipo com uma bomba e acabamos daquele problema, beleza? Até amanhã. Bom dia aí, galerinha. Vamos para mais uma Big Bear. Cervejas por inverno. Vocês vão fazer aí a Double Wipa que a gente comentou no vídeo. Não é uma New England Wipa, mas é um bom começo. Vai 230 gramas de Wipo aqui com o Dry Hope, é claro. Single Hop Mosaic. Vamos ver como é que se comporta essa criança aí. São nove quilos e setenta de malte. A receita vai estar lá no site, aí na descrição. Eu vou colocar aqui a receita básica que eu uso de Wipa, que eu achei que tem ficado legal. É Bilsen Carabondi ou Carabils. E nesse caso eu vou colocar um pouquinho de aveia aqui, só para ver como é que fica a espuma e dá uma turbinada na bicha. Bom, está aqui com 34 litros d'água. A braçagem pede 44. Então, a fórmula pede 44. Vou colocar 34. 10 aqui, vamos lavar. Está separado aqui já. Já programei o Ardbeer. Vamos fazer uma mosturação baixa. Baixa, aliás, eu vou ter que mexer no Ardbeer. Fiz cagada. Eu coloquei aqui uma temperatura alta. Coloquei 68. Nós vamos abraçar a 62. 62. Cerveja seca. Wipa. Deu nada de corpo. Mexer aqui que eu caguei. Fiz cagada. Agora, mais claro hoje. Vou mostrar para vocês a gambiarra aqui, para fazer o Whipa. Vamos ver se funciona. Restos de conexões. Fizemos aí um coisinho. Depois eu ponho aqui uma mangueirinha de silicone. O engate rápido que eu tinha sobrando. Uma redução. Que o engate é de meia. Redução é 3 quartos. E aí vai. Bom, deixa eu arrumar ali o ardbeer. Quase que eu solto e faço cagada. E a gente já começa a trabalhar. Caveira. Ó, estou aqui com a minha ajudante. Sexy. É que vai ficar aqui tomando conta dos maltes. Que eu vou ter que fazer um trabalho ali. Enquanto isso. Para atingir a temperatura. Está pintando aí a encrenca. Não está filmando. Não, ó. Pode estar filmando. Só não está no foco certo. Ó, os caras já sabem que eu faço o foco certo. Então, ó. Vê. Vamos lá. Olha aqui as crianças. Fios em carabode. Cara fios. E um cristalzinho para dar a cor. Ok. Temperatura aqui. Ok. Adicionei o malte. Ok. Mas vamos soltar aqui. Mexeu. 20 gramas. Tinha mais o suficiente. Mostra aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter que separar aquilo. Como tinha pouca água. Muito. Muito grão. Eles não ficaram mergulhados. Então a gente. Puxa água aqui no bicho. Dá tudo mal um pouquinho. Depois a gente regula a vazão aqui certinho. Para não dar merda. Aí eu vou colocar esse foco de abelha já já. Vou só misturar aqui agora. Vamos fazer os gomos. Colocar bastante água para cima. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Olha aí. Oi caralho. Eu estou achando muito branco esse aqui. Eu estou querendo jogar um melanoidino aí. Mas minha mulher disse que falou para eu deixar assim mesmo. Está na pausa da bomba. Falta 37 minutos para terminar. Mostra. Vamos lá. Estou achando muito branco esse trem. Vai ficar uma white double IPA. Beleza. Beleza. O som de Pearl Jam. No Spotify. Spotify. Hoje nós estamos de Spotify. Roubada do filho. Aí sim. Tendo trabalho. Cerveja. Rock'n'Roll. Nada é melhor. Salveira. Salveira. Curta esses caras aí. Estamos indo aí. Falta 25 minutos ainda para o término da mostura. Está indo aí. Amarelona. Meio branquela. Vamos ver. Já apitou aqui. Teste de iodo. Em tese já está bom. Só que eu vou fazer o seguinte cara. Eu vou dar mais uma recirculada aqui. Porque como eu bexi bastante. Durante a mostura aí. Ela não está bem filtrada ainda. Então eu vou deixar recircular aí mais um tempinho. Só para recircular. Já converti os alíseos. Acho que ainda pode até converter mais um pouquinho. Vou deixar mais um pouco aí. Beleza. Vamos lá. Partiu o Meshout. Está dando uma clarificada também. Já está esquentando. Vamos lá. Estou fazendo a 76 graus. 10 minutinhos. E vamos limpar. Fazer uma lavagem neles já já. E está na hora do churrasco. Olha lá. Boer a cervejeira é assim. Faz cerveja e faz churrasco. Ah, não estou a fazer. Motos removidos. Vamos passar o saco da beleza. Vamos passar. Vou jogar uma água para o almoço. Vou colocar os maltos. 10 litrinhos. 10 litrinhos. Vou fazer aqui só as primeiras... Distrações. Distrações. Estamos lá. Estou aija. Bom, e assim eu vou, assim, eu vou, assim, eu vou, até acabar os 10 litros, tá bom? Até já. Bom, vamos partir aqui para o First World Hoping. A densidade não ficou boa. Era para estar 1062, está dando 1065. E o volume está razoável, está igual, parece. Então, vai ficar mais fraco do que eu queria. Mas vamos lá. Vamos fazer. Aqui são 50 gramas de mosaic. 50 gramas de mosaic. Vamos ver. Nossa, mas é muito bom, velho. Tocha. Despejados. E vamos, obrigado, irmão. Liberamos a temperatura para a fervura. Vamos ver o que dá isso aqui. Aí, ó. E o monstro começa a aparecer. Aqui, ó. Aqui é assim, ó. E aí, preto? Tá tranquilo aí, o churrasco? Bruta. É isso aí, ó. Servilho. Moerada. E churrasco. Dia do trabalho. Bora trabalhar. Ó, o bicho gritou. Mais 30 gramas. Do nosso querido mosaic. Lembra que isso aqui tem que soltar. Senão ele não vai. Tá pronto. Ó. Vai lá. Agora, fim da fervura A última adição tardia 50 gramas na tampa Do nosso mosaic Esse aqui vai para Essas outras 100 gramas aqui Vamos para o dry pulp Beleza, tiramos Firmou aqui, confirmou Vamos começar o esfriamento Já já Vamos testar o nosso Whirlpool Vamos ver como é que o bicho funciona Vou pegar a pola aqui Ótimo Olha lá Olha o bichão aí fazendo Circulando Tá lá É assim Deixar ele circulando Alguns minutos aí Nenhum vazamento Aí ó Beleza Deixar alguns minutinhos aí A traia toda sanitizada Minha mulher estava dando uma mão ali sanitizando o chiller Pro amigo que comentou aí no site Que o chiller não pode ser de cobre Se informa aí neném Se informa aí A gente faz sanitiza com o rio do forno Não é só ácido que sanitiza Beleza Vamos lá Vamos lá Inocular o fermento aqui Cerveja não ficou do jeito que eu queria Minha cidade deu 1073 1374 Vou mostrar pra vocês lá no vídeo Consegui tirar uma foto Cadê? Cadê a câmera? Consegui tirar uma foto Do refratório E o volume também deu menor que eu esperava Deu 18 litros aqui Então deu tudo errado a fórmula Vai sobrar louco Ficou muita coisa na panela Coloquei 50 gramas na hora de 0 grau lá E aí não sei Não vinha mais no fermentador No chiller Então resolvi parar Forçaram Vamos regular o fermento aqui E seja o que Deus quiser Esse aqui é o Reno-44 E Bora Botar ali pra Fermentar a 18 graus Colocar o arloque Acho que não vai ter problema No vazamento não Vou colocar o arloque normal E vamos ver o que que tá Assim mesmo Beleza? Agora limpar Segundo dia de fermentação Tá aqui a 18 graus Ó Tem uma diferença de pressão boa ali dentro Só que não tá Não tá borbulhando Deve tá vazando O ar por algum lugar Porque tem um aroma bom aqui Ó E vocês podem ver Deixa eu ficar aqui na sombra A formação do Krause Aqui dentro Tá vendo? Isso aqui é indício de que a fermentação Já Pegou fogo aí dentro Só que deve tá vazando Essas porra dessas borrachinhas Desses fermentadores Aqui é uma bosta Tem que comprar O outro também tá ruim Aí ele não Não borbulha Fica vazando aí Mas é isso Tá indo bem 18 graus Possivelmente eu Vou uma subida na temperatura aí Nos próximos dias Vamos lá Fala aí galerinha Hoje o nono dia De fermentação Era pra eu ter tirado ontem Mas resolvi deixar mais hoje Porque ontem eu tava de saco cheio É A receita pedia 1016 de final Ela está exatamente 1016 de final Ótimo que eu não vou conseguir mostrar Né? Mas vocês acreditam em mim Como sempre 1016 Então hoje eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou Trasfegar E eu gosto de fazer assim Tá? Eu não Não gosto de fazer de outro jeito Nunca fiz de outro jeito Então eu gosto de tirar ali O Trocar o O O balde Né? Vou trasfegar E vou Fazer O drywall Agora Vou pegar todo o lucro Que sobrou ali Se eu não me engano São 100 gramas de lucro Vai dar um pouco mais de Aqui tem 20 litros É Não Não sei se tem 20 litros Bom Eu vou ver quanto que dá ali Vou jogar 100 gramas Eu vou falar pra vocês Quanto que vai dar É Vou deixar aí uns 5 a 7 dias Não sei bem Aí depois disso Vou trocar de balde novamente Eu tô iluminado aqui em casa Vou trocar de balde novamente E aí Faço o cold crash rapidinho 2, 3 2, 3 dias Só pra tentar dar uma limpada No que ficar em suspensão ainda E Vamos beber Aí eu acho que vou carbonatar Na garrafa mesmo Não sei se eu vou botar no post mix Mas aí a gente bebe Então deixa eu ir lá fazer Pegar o Sanitizar o balde Prazer aqui Pra gente começar a trasfer Tá bom? Prazer Bom Eu tenho aqui 100 gramas Do nosso maravilhoso mosaic Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele já Vou jogar tudo lá embaixo E vou abrir a cerveja aqui Nossa que cheiro bom rapaz Aqui ó Quase 20 litros Quase 20 litros Vai dar uns Um pouquinho mais de 5 gramas por litro 5 gramas por litro É 5 gramas por litro É isso aí Um pouquinho mais E já vou misturar tudo ele Já agora Agora na boca do corvo aqui A cerveja vai sair Encontrando O lúpulo lá Pra ela Ver como é que é O negócio aqui Olha lá Vou fazer uma farofa De lúpulo aqui já Misturar o lúpulo Já de cara Aqui na cerveja Beleza Agora vamos transferir Vamos deixar o bicho transferindo Tem que parar Porque tá acabando a pilha Aqui da piroca Deixar aqui ó Sanitizada Tudo no esquema Agora é só transferir Aumentou um pouquinho Aqui a velocidade Boa Bora Aí ó Ainda bem que eu fiz a cagada certa Não vou precisar gelar essa cerveja agora Porque depois eu vou trocar de bode de novo Mas ó O meu O meu posto termométrico ficou pra cima Aqui Dá menos que 25 litros Eu tinha colocado ele ali pra dar mais ou menos metade Tá bom Agora eu vou fechar Vou deixar ele ali dentro de casa Porque ele tem que ficar numa temperatura Quente Vamos dizer assim né Temperatura mais quente Ele tem que dar um Um friozinho meio esquisito aqui em São Paulo Então eu vou deixar lá dentro de casa Pra ele ficar mantendo a temperatura mais quente Beleza? Até já Bom Vamos pra derradeira etapa Aqui na nossa Double hipa single hop Vou fazer a trasfega Como eu não uso hop bag Então eu coloco o hop bag agora aqui Pra filtrar os Os núvolos Né Porque eles estão soltos ali no No balde E assim cara Vai vir bastante Então O Salitizei tudo isso aqui Todas as partes Estão devidamente Ser utilizadas Vou liberar a bichinha aqui Vamos ver como é que fica Tem núcleo pra caramba aqui Vamo lá Uma cor bem Bem acobreada Ó Muito lucro Não vou subir isso Não vai Aerar demais Isso pode ser um problema Com nós Lembrando que eu não fiz Cold Crash ainda Então Vou ter que fazer Agora Por isso que ela está bem opaca Assim ainda Está suja Com o papacinho Né Você veja Vou soltar aqui no freezer A zero graus E vou deixar Alguns dias Eu vou deixar muito Não pra não perder Esse maravilhoso aroma Aqui do dry rock Eu vou deixar Vamos ver se uns Três, quatro dias No máximo Peguei um balde aqui Que só tem um furo Pro Pro Medidor de temperatura Não vou colocar Nenhum outro Airlock Deixar o bicho Vedado mesmo Vamo ver Então Aqui eu encerro Esse vídeo Eu não vou colocar O processo de maturação Porque não faz muito sentido Vou deixar só Três, quatro dias ali Depois eu vou envazar Possivelmente Eu coloque Num keg Num post-mic Uma parte Outra parte Eu engarrafo Beleza? Valeu Enquanto estiver pronta Semana que vem Quando eu colocar Um outro vídeo Eu vou fazer Um brinde Pra vocês Com essa beleza Maravilhosa Que está com aroma Fantástico Vamos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço